Olá, vídeo! Como sempre, eu aqui fazendo os meus vídeos no sábado. Sai do trabalho agora, como sempre, minha rotina da manhã não muda muito, então por isso que eu prefiro não gravar sempre, afinal os últimos vídeos que eu tô compartilhando com vocês aqui é tudo no sábado, então imagina aí se eu postar pra vocês a mesma coisa sempre. Vai ter sempre o mesmo tipo de rotina por aqui. Eu ia passar ali na loja e comprar uma garrafa pra mim, que eu precisava, mas... Eu acho que eu não vou passar não, porque a minha prioridade é passar no mercado e eu quero chegar em casa pela meia-noite das 11, pra não... sabe? Não me enrolar muito. Parei aqui no supermercado, tô analisando aqui. Não sei se tá lotado. Mas enfim, eu quero comprar algumas coisas. E aí é melhor eu passar agora aqui, que é o caminho, né? Que tudo é sem ar, no meu Deus. Cheguei meu amado, meu Deus. Gente, que correria, mas já deu certo. Vou... 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 Vou indo pra casa agora. E aí... Eu vou conversando com vocês um pouquinho aqui no caminho. Só não tô nem aparecendo. Mas eu decidi... Comprar só algumas coisinhas que eu tô sentindo falta lá em casa, que era banana e iogurte. Tá aparecendo muito direitinho por aqui, né? Tô adorando, acho que tá bem a face. Bem motorista. Então... Então bem orgulhosa também de mim, sabe? De ter conseguido vencer esse meu medo de dirigir. Queria muito conversar com vocês sobre isso. Acho que tem muitas mulheres que passam por isso. E aí, com certeza, seria interessante compartilhar isso com vocês também. O motivo dessa minha compra no supermercado, basicamente, foi porque eu queria muito queijo coalho pra colocar num baião. Precisando, assim, saber. Uma comidinha gostosa. E aí, pensei em fazer baião com queijo coalho. E fazer um franguinho meio que assadinho, assim, sabe? Com farinha. E ficar meio que uma farofinha, sabe? Com cebolinha. Nossa, eu já tô... Não sei se é porque eu tô com muita fome. Mas eu tô planejando isso, né? Vamos ver se vai dar certo. Também chegam as comprinhas minhas. Eu fui notificada que chegou as comprinhas pra mim. E aí, eu vou abrir com vocês também. E vou aproveitar e vou organizar o cantinho, né? Minhas comprinhas foram de maquiagem. Então eu vou organizar mais ou menos... Eu queria muito, assim, fazer um cantinho de penteadeira e me sentir numa penteadeira, sabe? A minha cômoda tem uma gaveta. Eu já mostrei pra vocês aqui. Que tem uma gaveta onde eu guardo as maquiagens. Mas eu queria, assim, sabe? Comprar uns acrílicos, algumas coisinhas, não sei. Ou então uma bandejinha legal pra... Pra guardar essas coisas. Tem um ônibus lá à minha frente. Por isso eu tô andando bem devagar. E aí, chega em casa e eu converso melhor com vocês. Já tô perto de casa. Amarrei até o cabelo aqui, porque tá muito quente. Eu vou no ar. Tem um pedinho que eu comprei. Mas eu já tava no caixa, porque eu percebi que essa banana tá meio machucadinha. E aí, eu comprei bananhas. Elas estão meio geladinhas na temperatura do meu caro. Mas elas ainda estão meio verde. Então eu vou ter que deixar fora. Comprei o refri São Geraldo. Se eu não me engano, agora é que São Geraldo tá chegando em outros estados. Mas é muito grande. Do Ceará. E ele é de Camila. Muito bom. Daí, agora a gente tá encontrando ele aqui no Piauí, né? Porque... Eu bebo São Geraldo desde pequena, né? Mas no Ceará. E aí, quando eu vim morar aqui, às vezes vem alguém da minha família e tal. Aí a gente vai em algum lugar e tal. E a gente pede o Rio Frio. E aí pede o São Geraldo. Aí nunca tem. Daí agora, esses últimos meses, eu percebi que eu tô vindo comigo no restaurante, supermercado, e em vasinhos também. Já vi na galera já. Vamos parar a pintar. Não vou ficar mais com esse temperaldinho. Comprei queijo palho cru, que vale, né? Que eu tava falando. Comprei esse... Esticadinho. Eu peguei logo um sabor que tinha no restaurante, né? Não é. Não quer nem queijo que couro morar aqui. Foi tudo bom. Hum, tá bomzinho. E para essas coisas, eu vou colocar o feijão pra cozinha. Esse aqui é muito prático. Muito prático. Já tá tudo congelado, só que o feijão, ele tá um pouquinho durinho, sabe? Assim, pra o dente. Então eu vou deixar ele cozinhar mais, porque eu vou ficar mais cremosinho assim. E aí, quando ele estiver cozinhando, que é bom, bem cozidinho, na verdade, eu boto o arroz, que também tá congelado, já é crofo. E eu vou cortar uma torreça de queijo. Parto a banana assim, porque eu acho que ela amadurece de forma mais lenta. Não sei se tem pressão, né? Mas enfim, eu sinto que se ela ficar assim, juntinha, elas amadurecem muito rápido. E essa aqui que eu falei pra vocês, estavam marcadinhas, eu não vi. Mas aí eu corto aqui, vejo se tá ok. Daí eu vou colocar a cebola na panela aqui, na frigideira. Manteiga. E eu vou colocar a cebola toda mesmo. E olha pra minha panela aqui, que eu lembrei que eu tô levando um milho pra você tomar nessas panelas, né? A gente tá com... Fez um ano, eu acho que a gente vai com elas. E prometi pra mim que ia trazer um feedback sincero nessas panelas depois de um ano, porque... até hoje eu ainda recebo perguntas, comentadas sobre se elas escurecem ou não. Enfim, eu quero falar de tudo isso, falar minha experiência no geral e dar algumas dicas pra vocês. Também pra cuidar de quem está pensando em comprar. Quero muito conversar com vocês sobre isso, mas eu vou falar muito separado. Eu tô pensando em fazer a cura dela, então, talvez o próximo vídeo seja disso. Cinco pras doce e eu terminei o almoço. Terminei eu acho que em quinze minutos, com certeza. E agora eu vou tomar um banho, já dar descansado, lavar bem a cabeça, sabe? Dar aquela relaxada. E tá aqui minhas compras. Vou abrir com vocês depois. Provavelmente depois do almoço. E é de uma loja que eu nunca tinha comprado. Geralmente eu compro maquiagem de uma loja de Fortaleza. Aí tá com uns dois, três anos que ela fechou. Não sei o que aconteceu. Quando eu fui procurar o perfil pra comprar de novo, não tinha mais. E daí eu achei outra loja também que eu fui comprar. Só que essa loja geralmente tem alguns produtos que eu quero que ela tá sempre esgotada nessa loja. E aí eu encontrei essa outra loja por indicação e ela é de São Paulo, se não me engano. Enfim. E aí tinha os produtos que eu queria. Consegui comprar. E chegou, né? Eu espero que esteja tudo certo. E aí eu vou abrir com vocês. Troquei minha mesa de exposição, então fica bem escuro aqui desse lado. Eu vou colocar uma aqui pra tentar ajudar. Bom, o Jameson não chegou, então eu vou abrir com vocês a caixinha. Enfim, inclusive, foi até rasgada pra você ver que chegou. E vou mostrar o produto pra vocês enquanto ele chega. Meus livros estão todos aqui em cima da mesa. Então vai servir de cenário pra esse inbox. Então, esse primeiro produto aqui que eu pedi é um gloss labial dessa linha Stents Glow da Nina Makeup. Ai, que fofo a embalagem. Nossa, que lindo! foi isso que eu achei que era maior. Eu vi os vídeos e eu achei que era maior. Mas, nossa, olha esse aplicador. Que maravilhoso. Essa, se eu não me engano, é uma das cores mais famosas, né? Dessa linha aqui de gloss. Então eu peguei ela, que é a Diamond, se eu não me engano. Deixa eu conferir. Isso. Diamond. Esse aqui que eu peguei agora é um Balmy também, se eu não me engano. Isso. É um Hidra Balmy na cor vinho da linha Nina Secrets com a Eudora. Eu adoro os produtos da Nina, então... E eu tava ansiosa por esse Balmy. Ele veio um pouquinho marcadinho. Mas eu creio que seja por conta do calor. Mas ele sobe e desce todo, ó. Então é tranquilo. Peguei também essa máscara de cílios da Melu. Essa é a Fill of Self. Que, se eu não me engano, é aquela que você vai remover e ela sai em gruminho, sabe? Tipo, não mancha. Então, tem gente que tira no banho, enfim. Eu comprei pra testar porque eu queria muito a máscara que desse pra me usar no dia a dia sem parecer que eu tô com cara de sono, sabe? Porque sempre que eu uso máscara, mesmo que eu tente remover toda a máscara no dia seguinte, eu sempre acordo com a carinha de panda. Então, eu peguei essa aqui. Ela é bem grandona. E tem aquele aplicador fininho. Depois eu mostro com vocês com calma. E esse aqui é também da Nina Makeup que é um lápis, né? Um lápis de contorno labial da mesma linha da Stents. Só que esse é o Stents Lip, né? E eu nunca tive um lápis labial. Tô bem ansiosa, inclusive. E aí eu decidi pegar um também na mesma linha do gloss e fazer um combo, né? Junto. Fazer hidraglow da linha Nina Secrets também. A minha cor é a 30 ou a 35. Só um minuto. Deixa eu conferir. Cor 30. Então, a minha já tá quase acabando. Então, eu decidi pegar logo. É uma base que eu gosto muito. E eu decidi que vai ser assim, sabe? Minha base da vida. Até continuarem fabricando aí. Porque é uma base que deixa um acabamento muito bonito na pele. Então, tô aqui com um pó da Nina Secrets Man que é dessa linha Perfect Match. e é um lançamento, né? Da linha dela. Então, eu decidi pegar também. Eu ia comprar aquele outro que é um Kabuki, só que eu percebi que ia ser mais prático pra deixar na bolsa. E, geralmente, eu não levo muita maquiagem pra quando eu tô fora de casa. Então, eu decidi pegar esse mesmo solto. Se eu não me engano, ele tem um negocinho da trava. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui pra ver se realmente... Então, ele tem esse aqui, ó. que trava e destrava o pó. E eu derramei muito produto, mas eu aprendi a usar melhor. O meu pó, nesse momento, é da Mari Maria e eu coloquei uma fitinha pra usar ele pra não derrubar muito o produto, né? E eu peguei na cor... na cor 2. Peguei também uma água micelada da Melu. Tava bem baratinha no site. E a minha água micelada que eu tenho aqui tava acabando, então eu queria, assim, só pra tirar a maquiagem. Às vezes, quando eu chego do trabalho, eu quero tirar logo. E aí, fica ali na penteadeira. Além de ser bonita e baratinha, né? Da Ruby Rose. Uma Nutri Fresh da linha e na Secrets. E desde quando lançou essa broma aqui, eu quero muito ela. Todo mundo fala muito bem dela, do cheiro, da fixação e da hidratação, enfim. E eu tava muito ansiosa. Só que sempre era esgotado ou eu não encontrava ou então tava num valor super alto do que geralmente é. Então, eu decidi esperar. Esse foi o momento. Consegui com preço bacana. e finalmente tem uma broma aqui. E ela tem ácido hialurônico. Deixa eu sentir o cheirinho aqui. Nossa, o cheirinho é muito bom. Me lembra algum outro produto da linha da Nina Secrets. Foi uma paleta multifuncional. Esta aqui é a Luminos 1 da, também da linha Nina Secrets. vocês perceberam que eu tenho alguma coisa com a Nina, né? Com Ninas no geral. Purple, né? Então, eu já sei que é de ótima qualidade. Caramba! Que coisa mais linda. Eu adorei esse cor de contorno. Eu tava ansiosa por um contorno que fosse clarinho assim, quem sabe. Depois do almoço que eu for dança ali a penteadeira, eu mostro com mais detalhe pra vocês alguma outra coisa que eu não tenha mostrado, tá? aparecendo aqui depois do almoço. horas. A gente, depois de almoçar do hambúrguer, só que tava muito quentinha, a gente ficou com muito calor, daí a gente foi na padaria, e na volta a gente foi na lojinha, essas lojas aqui de plástico, daí eu comprei três coisas, pra ajudar aqui na minha organização. A primeira delas ficou nessas manejinhas, ó, eu tava procurando transparente, igual a que eu tenho aqui, mas não encontrei, então tive que comprar branquinho assim, acho que vai dar certo, e aí eu queria que elas fossem quadradas, mas não tinha, então eu tomei o arredondinho assim, espero que caia os produtos, né, tudo direitinho. E a outra coisa foi esse ponto de joias, vou colocar o arredondinho aqui, e eu comprei aí na cor preta, pra mostrar o meu chique, né, pra escolar. Aí, eu vou para organizar minhas coisinhas aqui, as que eu mais uso, e deixar aqui em cima, pra ficar mais fácil. Basicamente, é, aqui ficam os meus pincéis, eu coloco esse ventiladorzinho que eu uso pra skincare, aqui do lado, esse paninho que eu uso pra secar o rosto, então eu fico aqui. Esse meu perfume, ele tá acabando, então eu coloquei ele aqui, pra eu lembrar de usar logo também. Tem um post-it ali, as maquiagens que eu usei hoje de manhã, enfim, relógios, essas coisas. Tem esse meu vasinho aqui, que eu adoro ele, eu vou manter, e pra cá tem essa bagunça toda, que eu preciso fazer uma selecionada. Aliás, coisas novas que chegaram, e... Eu tô usando aqui esse... Esse potinho transparente, que ele era da cozinha, na verdade. Eu usava ele pra alentar as coisas na geladeira. Mas eu quero muito tirar daqui, e colocar ali nas coisas do James, porque ele comprou produtinhos novos, então ele tá precisando. Daí eu comprei dois branquinhos pra cá. Vou tentar setorizar também, tem algumas coisas aqui que são extra, tipo esse desodorante, ó. Então eu não tenho necessidade de ficar aqui, eu posso guardar ele no estoque. Tem coisinhas na caixa ainda. Tem produtos que eu não uso sempre, tipo esse Body Splash. Eu nem sempre uso ele, geralmente eu uso esse aqui também, que ele é mais fraquinho. Então eu vou organizar aqui os algodões e contonete nos vidrinhos aqui em cima. Eu comprei esses algodões aqui de disco. Então eu quero organizar isso, e vou dar uma limpada no meu espelho também, que tá bem sujo, ó. Então eu setorizei aqui na cama por maquiagem, skin care, hidratante, ali é perfumaria, aqui é produtos de cabelo, higiene, aqui é alguns acessórios. E aí agora eu vou tentar realocar todo mundo aqui e ver como é a melhor forma. Então eu vou fazer isso aqui. Eu tô com a caixa aqui, que geralmente eu guardo os produtos extras assim, tá? Então eu vou fazer um maquiagem extra, que é um dos todos os dias que são os seus curtícios, por exemplo. Então eu vou fazer um maquiagem extra, por exemplo. É, pincéis limpos, né, então a gente foi com o meu estoquezinho de pincéis limpos. Então eu vou escolher alguns pra levar pra enxadeira agora, enquanto a gente vai ser lavado. Vou organizar aqui Esse outro lado da comida Que as coisas vendemos E esse organizador que eu usava aqui antes E vou mostrar tudo isso aqui Vou passar um banheiro Provavelmente Já cabe aqui Todos os perfumes dele Sabonete Então o único protetor Uns creminhas que ele tá testando aí pra acne Desodorante Enfim Ah, e um remédio que ele usa também Na acne Ele tem hidratante dele Só que ele, não sei onde que ele colocou Inclusive, vou perguntar ele A visão geral De como ficou a organização Vou mostrar agora pra vocês Limpei todo o espelho Tá limpinho E aí começando por aqui Esse lado de cá Eu usei esses vidrinhos Que eu já usei aqui E aí voltei pra cozinha Eu voltei a usar aqui de novo Depois voltei pra cozinha E agora eles estão aqui novamente Pra colocar algodão e cotonete Coloco esses branquinhos pra ficar mais bonitinho Aqui ficou meu porta joia Eu mostrei pra vocês como ficou a organização Não sei se eu mostrei completo Mas eu vou mostrar aqui Bom, então aqui coloquei um cordão Que eu mais uso E duas pulseiras Relógios também que eu mais uso Alguns brinquinhos pequenos também Que eu gosto de usar Sempre E Anel e uns brinquinhos aqui também E é isso O mais básico O restante fica guardado aqui na gaveta mesmo Continuando aqui A parte de maquiagem Porque as maquiagens que eu mais uso no dia a dia Então demaquilante Esse aqui tá lá no restinho Então por isso que eu coloquei aqui Pó E da Mari Maria Blush Balmy Gelzinho de sobrancelha Corvex Espontinhas Esse negocinho pra tirar o excesso da Do gel da sobrancelha Hidratantes E a minha base também Aí eu adicionei a bruma E a Água micelar aqui E o Balmy Novo Que aí eu vou adicionando na rotina Aqui ficou alguns pincéis Que eu uso no dia a dia Eu vi uma pessoa aplicando Pó Com esse pincel assim Resolvi botar aqui pra testar Toalhinha de secar o rosto Esse espelhinho era meu Há muito tempo Inclusive ele tá até bem sujinho Tive que limpar depois com calma Mas eu era criança Eu já tinha ele Coitado, tá todo arremendado atrás E aí eu decidi botar aqui Caso eu queira fazer alguma maquiagem mais de perto Desse lado de cá Ficou cuidados com o corpo Então perfumaria, hidratante E skincare, né? No caso E aqui ficou meu ventiladorzinho Pra secar o rosto Na skincare E daí é isso Aqui ficou as minhas florzinhas O meu ursinho Que eu ganhei faz um tempinho Do Jameson E aí eu botei aqui Nesse plásticozinho Pra ele não pegar pó Levei uma hora nessa brincadeira Hora não, mas Eu comecei acho que era mais 6h30 6h40 Agora eu vou tomar banho Que a gente vai sair pra jantar fora Não sei o que a gente vai comer Mas qualquer coisinha, sabe? E aí eu vou aproveitar pra usar meus mates Mas não Já não bando E eu tô bem animadinha pra sair, né? Mas não posso tirar de experimentar ela mesmo Com maquiagem nova Eu passei essa blusa Nos vídeos não dá pra ver Mas eu acho que eu passei por causa das minhas passando ela E ela tá com aspecto de machucada, hein? Então A mesa de rodar mosqueta Eu não acho que ela ia noco não, sabe? Olha aí, falou E aí E aí E aí Eu falei, isso aí Eu vou ficar aqui no negócio Ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tirei o Balm da Nina Secret só para testar o lápis e o gloss da Dinamica. A gente é muito aleatório. A gente sai para comer, volta com legumes, cerveja e janta. Não faz nada planejado, quer jantar fora.